Cheguei. Estou aqui na fila. Karen atrás de mim. Olá, olá, olá. E é isso, vou mostrando pra vocês, por exemplo. Olha quem tá aqui de novo. Já tô cantada. Duas. Gente, eu vou deixar aqui uma prévia de sábado, olha porque eu vou gravar. Olha a gente de novo aqui, Buba Balão. Você viu que minha amiga te reconheceu? Olha a minha festa de novo. Então, oi, Cleio. Pessoa. Ó, tem tão Cleio, tem todo mundo aqui. Gente, eu posso reparar aqui na minha frente. Corações. Gente, pera, o que eu estou aqui? Eu vou perguntar aqui, se eu gasto com as meninas. Ah, é? Eu não sei se eu não quero. História, Flag. Conta a tua história. Ele me convociu com a Haru. E eu tô feliz. Gente, olha a Naya aqui do meu lado. Sabe que uma coisa? Ela vai me substituir. É, ela vai ser professora no meu lugar. Tá na escuta. Olha quem chegou. Quem não dá bala aqui pra mim. Ah, chegou. Gente, eu acabei de encontrar. O meu berê tá aqui. E eu vou conferir. Eu já enrochava em três. Gente, eu não conheço ele, mas também, a gente pede a sábado e a gente não conhece ele. Como assim, né? Ele é ruim, mas... Agora, vocês não acreditam, a gente da Tietchan agora consitava dizer o quanto eu admiro o marinho. Eu comecei com isso, como uma diversão, como uma brincadeira. E eu percebi o quanto eu queria criar amizades de verdade no YouTube. Eu não... Na minha cabeça, você poder conversar com as pessoas, que você não pode nunca enfrentar. Gente, esse Rap Hour está sendo épico. E não tô acreditando em todo mundo que tá aqui. Por onde a gente passa é show, é show, e olha onde a gente chegou, eu sou o país do futebol. E agora, eu sou o país do futebol. E agora? Eu sou o país do futebol. Gente, eu não sei a base, a treat. Gente, vai comer. Vai comer, vai comer, vai comer. E revestia um pico de foda ainda no YouTube. Já era a voz, a voz. E aí, quem tá aqui, gente? Não, 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 não. Voltando pra casa, sem voz. A Ellen ainda tá aqui do meu lado. Só a mão dela, porque tá presa aqui na janela. Estamos indo pra cá. Adivinha quem vai dormir na casa da Paula de novo? De novo. Tem pessoas muito recorrentes no meu irmão. Já tá ficando chato, né? É a vida. Ela falou que tô eu. Não, mas é gente que eu amo, gente que eu gosto que esteja aqui. Maquia um saco. Você não. Ai, meu Deus. Ela corrige depois da noite. Ela tá... Gente, vem em casa. A Elina tá tomando banho. Eu vou trocar de roupa. Excepcionalmente, eu vou trocar de roupa. Porque, né? Hoje tá muito calor. Assim que eu tomar coragem. Olha só. Eu sou um anjo. Como a Aurel aqui. Roda. Me respeita. Space hoje foi foda. Foi foda. Último do ano. Muito foda, gente. Amém. De paixão. Contatos lindos. Fotos lindas. Máximo. 2016 promete. Deixa eu trocar de roupa. Agora eu vou começar a postar as fotos no Instagram. Porque quem é do Snipe já viu. Mas quem é do Instagram ainda não, né? Eu vou postar. Gente, o ruim de você estar no contato, assim, desse e-mail, é que você faz umas brincadeiras. Você não pode postar as internas no Snapchat. Porque não é mais. As pessoas vão descobrir do que você tá falando, entendeu?